O VO2 máximo nada mais é do que a capacidade que o atleta praticante de atividade física tem em realizar exercício físico. E essa capacidade depende da quantidade de oxigênio que ele capta durante o exercício. Hoje nós vamos ver um teste feito de forma direta, que é a ergoespirometria, que é um teste inovador em Teresina, onde nós podemos medir essa capacidade aeróbica de forma direta, pelo consumo de oxigênio e produção de CO2. Dentre outras variáveis, além do VO2 máximo, nós temos o limiar anaeróbio, que é o limite a partir do qual o exercício se torna anaeróbio. Ou seja, o atleta ou praticante atinge uma intensidade a partir do qual ele vai fadigar. É uma variável muito importante, por quê? Porque o preparador físico, o treinador, pode prescrever o exercício de acordo com o objetivo que ele quer. Ou seja, se ele quer melhorar a resistência do atleta, se ele quer melhorar ou manter a capacidade aeróbica, ou se ele quer treinar o aluno de acordo com a capacidade dele de adaptação, evitando que ele fadigue precocemente. A terceira variável é o quociente respiratório, que é uma variável que me indica de forma precisa em qual intensidade do exercício eu estou oxidando mais gordura, que é uma informação essencial para pessoas que estão fazendo exercício procurando, como objetivo principal, a perda de peso. Ou seja, a perda de massa gorda. Consequentemente, melhorando a sua condição de saúde e a sua estética. Como nós falamos ainda há pouco, nós temos os testes diretos e indiretos. Os testes indiretos para estimar o VO2 máximo, eu tenho um teste de campo, teste ergométrico e teste de bicicleta ou banco. Bem, como o teste é indireto, eu só estimo o VO2 máximo, eu não mensuro de forma direta. E pelo teste indireto, eu não tenho como determinar os lineares e o quociente respiratório. Então, é de se concluir que o teste ergo-espirométrico é um teste que vai te dar informações muito mais precisas para a prescrição de exercício. Uma pergunta muito recorrente quando você faz a avaliação física de um atleta é de quanto em quanto tempo o teste deve ser refeito. Isso é uma questão muito particular. Por quê? Porque vai depender para que objetivo você está fazendo o teste, com que objetivo você está procurando o acompanhamento da sua evolução clínica ou esportiva. De forma geral, um período básico necessário para uma reavaliação seria no mínimo dois meses. Ou seja, entre dois meses e três meses, você deveria estar repetindo o teste para acompanhar a evolução preconizada pelo seu treinamento. E, consequentemente, fazer as adaptações necessárias para que você obtenha o melhor efeito possível promovido pelo treinamento. O teste tem uma indicação clínica e fisiológica bem ampla. Na verdade, ele é um teste que, desde o ex-atleta sedentário ao atleta de alto rendimento, ele deve ser feito. Onde ele vai atender necessidades diferentes. Numa pessoa sedentária, por exemplo, ele é importante por quê? Porque ele vai me definir de forma precisa em que, a partir de que intensidade, esse praticante vai fadigar. E qualquer prescrição física deve ser feita baseada em parâmetros fisiológicos, como VO2 máximo, cociente respiratório e linear anaeróbico. Em se tratando de atletas amadores ou de alto rendimento, você precisa ter uma prescrição mais detalhada para que esse atleta realmente treine próximo dos seus limites e capacidades. Caso contrário, ele não vai evoluir. Ou seja, no atleta de alto rendimento, como o nível de treinabilidade dele já é muito alto, os ganhos são muito pequenos. Então, a prescrição do exercício deve ser feita de forma bem individualizada e específica. A prescrição do exercício deve ser feita baseada em parâmetros fisiológicos, como o nível de treinabilidade dele já é muito importante. A prescrição do exercício deve ser feita baseada em parâmetros fisiológicos, como o nível de treinabilidade dele já é muito importante. A prescrição do exercício deve ser feita baseada em parâmetros fisiológicos, como o nível de treinabilidade dele já é muito importante.